Aí é a mesma coisa, ó, eu separei um brasão e o de Borges. E vou colar com a cola 202 também no papel branquinho, tá? Dinastia Borges. Dinastia Borges. Sua excelência. Ó, ó. Tá colado, tá? Tinha um pouquinho de cola, lá é cola temporária, dá tempo ainda. Aí a gente recorta. Quando a gente recorta, fica firme dessa forma aqui, ó. Olha, olha que lindo, que lindo. Olha como sustenta, ó. Tá vendo? Essa aqui é a sacada. Aí, pra dar um up na peça, a gente vira e tira os plastiquinhos da fita de banana. Fita que não é cheiro, não tem cheiro de banana. As bananinhas. Aí vem. Poderia ter, porque cheirinho de banana é bom. Ai, que delícia, eu adoro. E com canela, então... Adoro, adoro. Demorou. Ó, depois que a gente colou... Olha que coisa bonita. Tá quase, quase pronto. A gente fez isso aqui, ó. Peraí, aí. De dois lados. Obrigada, Ioni. Olha que lindo. Lindo. Olha. Ó. Tá? Escolhemos dois brasões diferentes, mas que os dois combinam com a proposta da caixa. Tá? Tá bom. Vermelho, verde, bem chique. Já vê se as famílias são amigas. Já pensou? Se as famílias são amigas. Como é que é, mesenho e verdenato? Se de um lado me colocam um brasão do mesenho e o outro dos verdenatos. Ah, eu te mato. Eu te mato. Eu te mato. Eu te mato você. Eu te mato você. Ó, a gente vem nessa letra linda que a Tóquica tem, chiporte. Tá? Escolhe a palavra que você quer. Amor, love, paixão, o nome do maridão, o nome do namorado, o nome do... Desgraciato. Impiastro. É impossível essa mulher hoje. Impossível. Porque tem uns que merecem presente legal, tem uns que não merecem. Mas aí também, né? Tá todo mundo confusando. Vai cair no dia dos bruxos, não no dia dos namorados, não é? É verdade. É, vai falar sério. Você dá um pé no traseiro mesmo, né? Soldado morto, soldado posto. Minha voz é assim. Pior que é, né? Aí que depois que você colou, põe um brasãozinho, faz assim, ó. Pega uma bailarina da Tóquica, ó, aplique metálico, corta as duas perninhas dela e cola como se fosse um botão, ó. Fica um charme, tá? Fica mesmo. Depois que cortou, lógico. Não esquece de cortar a perninha. Aí tem um toque especial que a minha amiga ama de paixão pra gente finalizar esse passo de hoje. Quer fazer um brilho lindo, ó. Parece aqueles bartenders lá. Porque ele é bem sutil. Sutil, protege a peça. Esse aqui é o dourado, combinou mais com a proposta. Aí a gente faz assim, ó. Vamos proteger nossa peça e vamos dar um brilho especial? Borrifa com verniz spray glitter da Tóquica. Olha isso. Cor dourado, ó. Ó. Peça inteira. É tão sutil que não dá nem pra mostrar. Você vê, né? Olha, já dá pra ver. Vai, fala sério. Aí finaliza a peça. Isso, olha que bonito. Põe um vinho bem gostoso, põe em duas tacinhas, um bombom especial e ó, corre pro abraço. Só alegria. Não é? E não é uma peça cara, né? Você é orgulhosa. Não, não é uma peça cara. Nossa, a Serinha falou que eu tô em 20 hoje, hein? Já pensou? Nossa. Tomara que você esteja dando audiência, aí justifica, né? É, claro que tá. É claro que tá. Seguinte, Oni. Diga. Todo esse material aqui, mais de 30 mil itens, sabe o que o pessoal encontra? Eu sei, na Casa da Arte. Casa da Arte, 30 anos de tradição. Você tem o site, a loja virtual, com o melhor preço do Brasil. Entra agora aqui as colas da Toque Cri, todo o material. Só que as colas, ó, diferencial, 10% de desconto no site. Ou em qualquer uma das lojas. www.casadaarte.com.br Pelo telefone também pode, não pode? Operadora 11, 2914-7277. Intergível. Três lojas, hein? Brooklyn, Campinas e Moca. Vai visitar 1.500 metros de pura arte, passa o dia inteiro fazendo curso, se divertindo. Certo? Aplausos pra Carol. Eu já acusquei o aplauso antes. Tô me sentindo. Que lindo, hein? Isso é a influência da Alice. Galiquinha, beijo, mamãe te ama. Se cuida. É sábado, né? Que nós vamos trabalhar sábado, né? Sábado estaremos aqui gravando, mas é o programa inédito que irá ao ar no feriado de Corpus Christi, 3 de junho. Terça-feira tem madeira chinesa. Uma peça linda, vale a pena. Com uma convidada? Com uma convidada especial, acho que é a Adriana Carnevales. É só aguardar, certo? Certo. Cuida também você. Você também. É com Deus, viu? Valeu, Carol. Muito obrigada.